Parque de Alga Bonaire, Algae Park Bonaire, dá uma iniciativa de professor René Weifels de Wageningen University e Research e Identidade Público Bonaire. Vaginca é um projeto de prova e é um trajeto de continuação de outro, arranha nossa companhia de água e eletricidade WebNV como partner de cooperação. Na barcadera, construí uma facilidade com a queda equipada como laboratório. Um motivo para participar do projeto aqui é para produzir biofuel fora de alga, que no futuro possivelmente será usado para o processo de produção de água de bebe e eletricidade. No último dois anos, o professor Weifels faz uma investigação de laboratório da Universidade de Wageningen para determinar qual tipo de alga é educado para cultivar na Bonaire. O resultado não é que a logra na Wageningen está assim na positivo que não há decidido para trasladar a investigação para Bonaire, de maneira que por seguir esse teste, pode ser uma circunstância não realística. O estabelecimento de um sítio para cultivar alga não é somente para a paz, tem a ambição de Bonaire para virar a primeira destinação no mundo, mas também para conectar perfeitamente com a meta do colégio executivo para estimular a atividade comercial para enfocar o desenvolvimento sostenível. com a meta do colégio executivo. E aí Obrigado.